Olá pessoal, começando aqui com vocês mais um vídeo do Minuto Gráfico e hoje a gente vai ver sobre pullbacks. Primeiro como eles funcionam, depois como a gente pode também aproveitar isso como um ponto de entrada na operação. Então desde já quero trazer para vocês aqui o nosso paint para fazer um desenho aqui do nosso gráfico e mostrar para vocês como se forma o pivô de alta. Pivô de alta que vai dar origem ao nosso pullback depois. Pivô de alta inclusive vocês já viram em um vídeo e está aqui o link na descrição. Bom, esse é o pivô, ele se formou a partir desse rompimento. E Julia, onde está o pullback? Bom, quando forma-se o pivô de alta a gente pode colocar uma linha exatamente aqui no ponto de rompimento. Pois este ponto antes era uma resistência e agora virou suporte, correto? Então digamos que você perdeu o movimento, você não conseguiu entrar neste ativo. Você vai fazer a compra quando a ação voltar a testar esse ponto. Agora de cima para baixo. Pode acontecer dela fazer um movimento parecido com isso. E aí em determinado momento ela vai lá e faz o teste. Então é nesse ponto ali embaixo que você faz a sua entrada na operação. Aqui é exatamente o ponto de pullback. Normalmente depois disso o que acontece? Normalmente a ação volta a subir. E aí você pode, por exemplo, colocar o seu alvo no topo novo que foi formado aqui em cima. Então é isso que dá para fazer. E é assim que se forma o pullback. Ele é a partir de um pivô de alta. A ação dá uma voltada depois de ter feito aquele rompimento. E aí você entra exatamente naquele ponto para tentar aproveitar uma nova tendência de alta. Pois o ativo veio com um pivô de alta. Ele está em uma movimentação altista. E você quer pegar a continuidade desse movimento. E eu quero trazer aqui para vocês no gráfico alguns movimentos que acontecem que a gente pode tentar aproveitar nesse sentido. Vejam aqui, por exemplo, gráfico da Itaúsa. Aqui eu vou pegar o momento lá em 2006, por exemplo. A Itaúsa bateu em 8,50. Bateu de novo. E a gente deixou aquela linha colocada. A gente foi acompanhando o movimento da Itaúsa. E aqui nesse rompimento, muitas pessoas não conseguiram entrar na Itaúsa. E tiveram que esperar o quê? Justamente esse pullback. E vejam que demorou um pouquinho, mas aconteceu. Então, pullback feito aqui. E a ação teve seu movimento posterior acontecendo. Aqui, se a pessoa tivesse um alvo curto, teria já ganho seus 4,5%. E aí foi uma operação que deu para fazer. Outra operação, WEG, gráfico semanal. Para vocês verem como no gráfico semanal também funciona. Gráfico semanal da WEG, então, em 2016, a WEG formou um topo. Aqui nessa região dos 13 e 34. Se você não pegou esse rompimento. Ah, Júlio, fiquei fora da operação. Olha aqui. Em 2017, ela, depois de ter rompido, voltou exatamente e fez esse movimento de pullback que vocês viram no gráfico, no desenho. Então, aí ela deu uma chance de operação e olha como desenvolveu bem depois. Então, esse é um exemplo de WEG. Setor de consumo, B2W. Vamos ver também aqui um pullback no gráfico semanal. E esse é um pullback que aconteceu aqui no início de 2018. Aqui tivemos um topo formado. A ação rompeu, andou e logo depois já fez o pullback. Andou de novo e voltou de novo aonde? Exatamente no mesmo ponto. Aqui dá para se chamar um segundo pullback da ação naquele topo que ela havia rompido. E desenvolveu novamente. Então, vocês podem procurar movimentos desta forma, onde o ativo fez um rompimento de um patamar que era resistência. Você provavelmente não conseguiu entrar naquele rompimento. Então, fique esperando ela voltar naquele patamar. Provavelmente será um ponto de entrada bem interessante para você começar a sua operação. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Manda sua mensagem para a gente. A gente responde com o maior prazer para tirar todas as suas dúvidas. Valeu, grande abraço e até o nosso próximo Minuto Gráfico.